Bem, chega então a melhor altura da semana, chega mais uma sexta-feira, mais uma sexta-feira louca, desta vez vamos fazer uma sexta-feira sobre super pés de meia, sobre pés de meia e sobre mini pés de meia. Não vamos fazer sobre mega pés de meia porque eu não encontrei em lado nenhum. Começo a pensar que aquilo que aconteceu com as super pés de meia estão a acontecer agora com os mega pés de meia. Não sei, eu contei talvez 5, 6, 6 quiosques, mais ou menos 6 quiosques e nenhum tinha mega pés de meia. Não sei se foi azar ou se vamos ter uma renovação das mega pés de meia também. Pessoal, tem sido um espetáculo fazer isto para vocês, tem sido super divertido. Deixar aqui claro, as raspadinhas vão continuar, segundas e sextas estão lá. Inícios desta semana, finais da semana, vamos estar sempre para abrir com as raspadinhas, vamos estar sempre atentos aos prévios. Tudo o que vier aqui a meio é extras. Ok pessoal? O vlog também vai continuar, tudo extras é ponto a mais para o canal. Ora, então vamos apresentá-las. O que é que temos aqui hoje? Temos 5 supers, 3 pés e 5 mini pés de meia. Este vai ser aqui o mangiar para hoje. Vamos ver se a sorte bate à porta ou não desta vez. Uma coisa é certa, alguém me disse Capitão, estás a raspar raspadinhas com moedas. Não sabes que isso dá azar. Tens que raspar com qualquer coisa que não sejam moedas. Mas, bom, é verdade, o que é que eu encontrei à mão? Uma medalha dos cartes. Hoje vai ser isto. Hoje vamos raspar com uma medalhazinha de bronze dos cartes. Pesa para a meia tonelada. Vamos ver se dá mais sorte ou não esta teoria das raspadinhas não raspadas com moedas. Vamos ver. Se isso não der, vamos explorar outros tipos de resultados para as próximas vezes. Vamos a isso. Temos de estar devidamente hidratados e sem fome para fazer isto. Ainda me dá uma branca a meio e depois, olha, ninguém sabe que prémios é que temos. Bom, já me sinto bem melhor. Muito mais hidratado, muito mais riginho. Já tivemos a bênção da sushi, por isso penso que hoje vai correr tudo muito bem. Vamos lá ver, vamos lá ver com algumas esperanças. Vamos a isso. Vamos começar então com uma mini pé de meia. Vamos a isso, já sabem, aqui na câmara. Vamos começar com os nossos símbolos e passando depois para os símbolos do jogo. Bom, já temos então aqui os símbolos. Vamos ver o resto. Ora, um lingote, não. Um osso, também não. E um cofre. Bom, esta primeira não tem nada. Zero. Vamos ver. Vamos ver uma próxima. Esta não tem nada. Ora, outra mini pé de meia. Vamos a isso. Ora, vejamos quais são os nossos símbolos. Um cofre. Um diamante. E um trevo. Zero. Esta também não tem nada. Vamos a mais uma. É pena, é pena. Podia ter aqui alguma coisinha. Malandros. Ora, vamos a mais um mini pé de meia. Vamos a isso. Bom, estes são os nossos símbolos. Vamos ver então os símbolos do jogo. Com uma carteira. Um cofre. E uma coisa que eu não sei identificar. Está bem. Bom, mais uma sem nada. Ora, isto em 5.3 não tem qualquer prémio. Restam-nos duas. Vamos ver se nestas temos algum prémiozinho ou não. Era interessante. Vamos ver. Agora, vamos então aos símbolos do jogo. Um lingote. Uns pauzinhos. E umas notas. Ah, se fossem umas moedas. Umas moedas é que era bom. Dava dinheirinho. Assim não deu dinheirinho nenhum. Paciência. Vamos ver se a quinta tem algum prémio ou não. Que termine em 36. Pode ser que tenham alguma sorte nas 36. Vamos ver. Ora, vamos então ver os símbolos do jogo. Que é um baú. Um baú, não. Um globo. Uma ferradura. E, 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 e. Uma. Uma última. Impressionante. Um euro. Bom, já temos um euro. Nada mau. E aqui, novamente, duas letras iguais. Um prémio. Aqui para o lado direito. Vamos só confirmar as letras do outro. H, J, K, F, F, I, K, F. Tudo letras diferentes. Tudo sem prémios. Mantém-se aqui, então, a teoria. Não quer dizer que seja falível. Porque eu nunca vi acontecer. Não quer dizer que não aconteça. Mas, para já, tem estado a acontecer. Vamos passar já, já, já aos pés de meia. Jogos um bocadinho mais completos. Tenho três. 27, 28 e 30. Vamos ver o que é que elas têm. Vamos lá, então, a um pé de meia. Bom, vamos passar aos símbolos do jogo. Ora, temos, então, um diamante. Um diamante não há. Um baú. Não há baú para ninguém. E, 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 um pauzinho. Também não há pauzinhos para ninguém. E as letras, exato. N e A. Também se mantém. Também não tem para mim nenhum. Siga. Já temos um. Já temos um eurinho. Ainda não dá para nada. O que é pena. Vamos ver se aqui o 28 tem algum prémio ou não. Passamos, então, já, 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 de seguida, a uma raspadela. Olha, os nossos símbolos são estes. Vamos passar aos símbolos do jogo, é melhor. Ora, temos, então, as moedas. Sem prémio. Temos, também, as notas. Também não tem prémio. E, para finalizar, temos a estrela. Que não veio dar sorte nenhuma. Esta estrela. Esta malandreca. Paciência. Mais uma, também, sem prémio. A última pé de meia. Acabem 30. 0,30. Vamos ver. O que é que conseguimos daqui? Estou a ficar nervoso. Hum. Os nossos símbolos. Vamos passar aos símbolos do jogo. Ora, um lingote de ouro. Não há lingotes em lado nenhum. Uns pauzinhos. Uns pauzinhos até não iam sair, mas nunca dá prémio nenhum. É impressionante. E, para finalizar, pumba. Ali diz uma pata, mas a mim parece mais um bife. Mas, mesmo assim, 0. 0. As pés de meia não tinham prémios nenhum. Nenhuns. Paciência. Vamos passar ao que interessa. Vamos passar às superpés de meia. Vamos passar a estas grandelhonas. Estas sim, de facto, é que é um prazer raspar. Quatro num sítio e uma outra num outro sítio porque era algo único. E eu pensei. Temos quatro aqui com o cinco, o quatro, o seis e o sete. Ora, o quatro, cinco, seis e sete. Esta foi comprada numa papelaria. Estas foram compradas numa papelaria. Esta outra foi comprada numa outra papelaria. Esta tem o número 28. E porquê? Porque, nessa papelaria. Nesta última papelaria, quando eu fui comprar as raspadinhas, comprei os pés de meia e os mini pés de meia, só havia lá este super com o número 28. E eu pensei. Hum, será isto alguma sorte? Eu não posso deixar escapar esta última raspadinha. Vem aqui alguém e leva. Como é que é? Não pode ser. Bom, por isso trouxe aí comigo. Era a última. Pode ser que tenha algum prémio. Pode ser que não. Então, vamos ver. Vamos começar primeiro com as outras. Vamos ver que prémios é que esta tem. Vamos lá então. Estes são os nossos símbolos. Vamos ver quais são os símbolos do jogo. Ora, temos uma moeda. E não temos moedas. Temos uma estrelinha. Não temos estrelinhas. E temos uma barra de ouro. E não há ouro para ninguém. Mas, vejo o prémio secundário. Ora, duas vezes uma patinha. Não há patinhas. E cinco vezes um cofre. Não há, não há tesouro, quer dizer, não há tesouros e ferraduras. Dez vezes a ferradura. Não há ferraduras nesta. Bom, começamos com uma primeira raspadinha sem nada, sem qualquer tipo de prémio. Vem para aqui. Vamos passar então para a número 5. Cá está. Vamos a isso. Estes são então os símbolos. Vamos ver os do jogo. Agora, um tesouro. Sem nada. Um diamante. Pumba! Cinco oritos no diamante. Já está. Aqui. Cinco oritos no diamante. Nada mal. Vamos ver se ainda há mais alguma coisa. Aqui não há mais nenhum diamante. E uma cartola, talvez. Nada. Mais nada. Vamos ver um prémio secundário. Duas vezes um arco-íris. Cinco vezes um trevo. E dez vezes um duende. Não há duendes em nada nenhum. Está bem. Bom, nada mal. Cinco oritos. Esta já está aqui a compensar esta. Bom, seis euros no total. Vamos passar a mais uma. Que é o número 06. Ou seis. Ora, cá está. E agora vamos ver os símbolos de jogo. Ora, um lingote de ouro. Que não há. Moedas. Moedas. Também não há. E uma estrelinha. Não há estrelinhas. Bom, o prémio principal não tinha nada. Vamos ver o prémio secundário. Duas vezes uma moeda grande. Não temos moedas grandes. Cinco vezes um tesouro. Não há tesouro. E dez vezes duendes. Os duendes estão a aparecer muito. Eu é que não tenho duendes. Impressionante. Mais uma sem prémio. Passamos à próxima. Para não desatar chorar. Vamos ver o prémio secundário. Vamos ver isso. Os símbolos de jogo. Uma nota. Não há notas. Um cofre. Não há cofre. E moedas. Também não há moedas. Quase, 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 quase. Vamos passar ao segundo prémio. Duas vezes uma carteira. Não temos carteira. Cinco vezes uma moeda. Não há moedas. E dez vezes um tesouro. Dez vezes um tesouro. Também nada. Mikl G00. Agora B e G. Bom. A última. A número 28. Vamos ver o que é que esta tem. Tem que estar aqui. Só pode. O que é que vocês acham? Vamos ver isso. Vamos ver. Muito devagarinho. Estes são os símbolos. Vamos ver o que é que há aqui de jogo. Símbolos de jogo. Com muito cuidado. Vamos a isso. Moedas. Não há moedas. Duendes. Os duendes. Os duendes. Não há duendes. E... Um cofre. Também não há nenhum cofre. Vamos lá ver então. Aqui o segundo prémio. Dois arco-íris. Não há arco-íris em lado nenhum. Os pauzinhos. Não há. E estrelas. Também não há estrelas em lado nenhum. Bom pessoal. 6 euros foi o que conseguimos hoje. Novamente as letras A e F. Então em 5 super pés de meia só tivemos uma com prémio e tinha 5 euros. Esta batalha em busca da raspadinha perfeita ainda não foi desta vez. Ainda não foi desta vez que conseguimos uma raspadinha perfeita com um super prémio numa sexta-feira. Super sexta-feira. Pessoal. Esta foi a dose de raspadinhas perfeita sexta-feira. Era uma dose considerável mas não em prémios aparentemente. Em prémios foi uma renda... Ok. Bom. Pensavam que já tinha acabado. Não era certo. Não. Nada disso. Então pessoal. Faltam os agradecimentos. Cada vez mais são mais os agradecimentos. Ótimo. Ainda bem. Temos é que fazer assim na parte final que é para então estarmos mais à vontade. Desde já então um agradecimento a começar. Atenção pessoal. Isto é aleatoriamente. Não houve aqui seleção nenhuma. Foi quem pediu primeiro. Atenção. Aqui para o Serbike027. Grande abraço. Vizela também. Rodri SLB. Toma lá então. Aleluia. Não é? Vá. Este é para ti. Vitor Moreira. Rambo Oliveira. Diogo Gamer PT. Que agora começou então com o seu canal. Onde podem ver jogos como o Crash Royale e o Minecraft. Pessoal. Quem gosta destes jogos pode ver. Outro colega a jogar. Outro amigo a jogar. Aqui no Diogo Gamer PT. O Tiago Sousa. O Leonardo Barros. O João Moreira. O Mundi. Aqui a mandar beijinhos para a Bárbara Pedro. Atenção. Ele aparentemente gosta muito de ti. Por isso. Já sabes. Luís Gamer PT. Abraços para a Beja. Fábio Monteiro. E Dr. Daniel. Estes foram os agradecimentos. Nesta Sexta-feira Louca. Querem também agradecimentos. É só para no que os comentários vão estar sempre a aparecer no canal. Não se preocupem. Vão estar aqui sempre os vossos agradecimentos. Já sabem. Foi mais uma Sexta-feira Louca. Não percam agora. Segunda-feira. E a meio da semana. Tudo o resto que podem encontrar neste canal. Pessoal. É um prazer fazer isto para vocês. É super divertido. Já sabem. Divirtam-se. Está bem? Vá. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Bom fim de semana.